Estamos começando mais um 10 dias com a Diva, isso mesmo queridinho Olá little divas, tudo bem com vocês? Então estamos começando mais o que? Mais um 10 dias com a Diva Isso mesmo, mais um vídeo meus amores E hoje nós vamos falar tudo sobre o óleo de coco Ou eu vou tentar, né? Porque gente, ele é tão bom, tão bom Que com certeza eu ainda vou Vai ter alguma coisa que eu não vou falar aqui, entendeu? Mas aí vocês deixem aí nos comentários Porque, gente, eu nunca vi um óleo Claro que tem que ser extra virgem, tá gente? Vou deixar bem claro, extra virgem, extra virgem, extra virgem Ou, tá bom? E gente, eu nunca vi um óleo tão maravilhoso, tão incrível Que tem 301 mil benefícios Sério, e vocês vão acompanhar nesse vídeo O óleo de coco é muito rico em vitaminas, lipídios e proteínas Normalmente, o óleo de coco é encontrado em estado líquido Na temperatura ambiente Só ficando sólido e branco quando colocado em baixas temperaturas Bom, gente, então vamos começar falando pro cabelo Porque ele ajuda a crescer o cabelo A nutrir o cabelo A hidratar o cabelo A alinhar o cabelo E tem gente que até diz que ele dá um efeito mais liso Tira o frizz E você pode fazer diversos Você pode fazer a parte de nutrição com ele Você pode colocar ele junto com o creme Eu gosto muito de fazer a parte da nutrição com ele Com mectação, né? Como eu tô mostrando aí pra vocês no vídeo Eu gosto de deixar assim, dormir de um dia pro outro Quando não tem como Eu coloco uma toquinha térmica e fico tipo Duas horas com ele no cabelo Ou mais Pra abafar, pra ficar bem quente Pra ele penetrar bem Porque, gente... E sobre o crescimento capilar É... Eu vou deixar assim Vou só comentar com vocês Mas vou deixar pra me aprofundar mais A respeito do crescimento capilar No outro quadro que a gente tem aqui, né? Que é sobre o projeto Rapunzel Então, aguardem um pouquinho aí Nas unhas, gente Da mesma forma, ele hidrata E ele hidrata e amolece as cutículas Bom, eu ainda Tem muita gente que tem passado óleo de coco Em volta das cutículas Pra amenizar, tipo assim, as cutículas E não tá precisando tirar com o alicate Eu, Andresa, ainda tenho o hábito Continuo com o hábito de fazer a minha unha E tirar a cutícula Tem gente que já tá fazendo desse jeito Pra amenizar a cutícula e não precisar tirar Eu ainda não criei esse hábito, sabe? Porém, eu gostei de passar ele Achei que a unha ficou bem assim Sei lá, o esmalte deslizou na unha, sabe? Ficou com o aspecto tão lisinho Eu gostei bastante Bom, gente, pra pele Vocês já me viram aqui diversas vezes Quando tem algum vídeo Em que eu mostro cuidados com a pele Ou spa em casa e tudo mais Vocês viram que eu gosto muito De hidratar o rosto com ele Eu gosto de passar na boca Ele é muito bom pra hidratar os lábios Quando ficam com aquelas pelinhas Quando tá ressecado Ele é ótimo também Pra seus pezinhos, meu amor Melhor que muito creme aí, tá? E uma coisa que eu achei maravilhoso sim E que eu tenho feito É depilar as minhas pernas, né? Raspar com a gelete Prestou barba que seja Passando óleo de coco Porque, gente, ao mesmo tempo que ele já tira Ele já hidrata ali, né? Que você passa Já hidrata a sua pele E não fica com aquele aspecto russo Nem, sei lá, tá, sabe? Ressecado quando você faz um banho Com sabonete normal Então é uma super dica Sem contar, né, meu amor Que ele é um maravilhoso demaquilante Ele remove a maquiagem todinha A maquiagem à prova d'água Aquele rímel seu horrível Que você não consegue tirar Meu amor, passa ali e espera Porque ele retira tudo, gente Tudo, 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 tudo E por fim, também, porém Não menos importante Vamos falar aqui um pouquinho Sobre saúde também Que é super importante Que uma das coisas Que quando eu meio que Me reeduquei, digamos assim, né? De... Tentei mudar os meus hábitos alimentares Eu adquiri o óleo de coco também Na minha alimentação Que, além, minha filha De você trocar aqui De você colocar aquele óleo de cozinha lá Aquelas gorduras Que rebalaca o barco todo É só você acrescentar Um pouquinho de óleo de coco E fazer a sua comida Que já vai estar Umas 30 mil vezes mais saudável Do que se você estivesse fazendo Com outro tipo de óleo Lembrando Esse daqui é o meu óleo de coco Eu consegui comprar ele Eu não lembro agora qual foi o preço Eu já comentei o preço Ele tem 300ml E ele é da Natural Life A marca Óleo de coco extra virgem, tá? E, gente, ele dura Muito, 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 muito Esse foi o que eu encontrei Pra comprar Eu... E qualquer, gente Qualquer O preço dele é assim Esse daqui Eu acho que foi uns 20 e tanto Mas tem um que é desse também Que tá uma faixa de uns 50 reais No Mundo Verde Acho que é mais... Acaba sendo um pouco mais caro Mas vocês encontram em Mundo Verde Ou às vezes até os supermercados Eles já estão Fornecendo também E ele dura muito Dura muito Dura muito, muito, muito Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado De todas essas dicas Com óleo de coco Se você conhece mais alguma dica E quer compartilhar com a gente Deixa aqui nos comentários Eu vou adorar saber Vou adorar ler E responder Caso eu não tenha falado aqui Porque, gente É muita coisa Ele é... Ele é incrível mesmo Esse óleo é maravilhoso Então são 301 mil Qualidades Desse bichinho aqui Entendeu? Então Pode ser que eu tenha esquecido De colocar alguma aqui pra vocês Que eu saiba Eu ainda tinha esquecido Enfim E caso eu não saiba também Você me conta aqui embaixo Que eu vou adorar saber Beleza? Então O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Me seguir em todas as redes sociais E é isso aí Amanhã tem mais vídeo Beijo Fui Tchau 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 Tchau